Aqui fala o seguinte, primeiro, se há vazamento, foi um hacker, foi um hacker, mas se há vazamento e foi um hacker, o vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, foi um hacker e o vazamento não tem tanta importância, o que que se faz? Se trata como? Se considera o que? Ah, não tem, não podemos levar em conta. Ah, mas se tivermos, se foi um vazamento e tem importância, o que que acontece? Ah, foi em nome do combate à corrupção. Então, esse raciocínio, ele é uma bomba atômica em cima do sistema de justiça desse país. Quem concordar com ele está condenando o Estado Democrático.